O que é o Luiz Passoni? Meu nome é Luiz Passoni, eu sou professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UF, em Campos dos Goitacazes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer muito ao deputado Marcelo Freixo, que tem ajudado muito a gente na nossa luta, atuando dentro da Comissão de Educação e também em plenário. Nós estamos há três anos negociando com este governo do Estado, buscando uma reposição de perdas salariais dos docentes da universidade. A UENF, em 1993, quando foi fundada, pagava o melhor salário do Brasil para os professores. Foi a primeira universidade a ter 100% do quadro docente com doutorado em regime de dedicação exclusiva. Hoje, a UENF paga os piores salários do Brasil entre qualquer universidade que você comparar, inclusive particulares, outras estaduais, universidades federais. E a consequência disso é que a gente não consegue mais contratar professores. A gente abre concurso, temos vagas, abrimos o concurso e não há candidato, porque o salário hoje é o pior do Brasil. É essa a nossa luta, recompor o poder de compra do nosso salário, para que a gente possa continuar desempenhando o bom trabalho que a gente vem desempenhando. E eu digo que nós desempenhamos um bom trabalho, não sou eu, é o MEC. O Ministério da Educação avalia a UENF como a melhor universidade no estado do Rio de Janeiro. No entanto, paga hoje o pior salário do Brasil. É isso que nós estamos tentando melhorar. As perdas acumuladas, a gente calcula na média de seis índices de inflação em 86%. Mas nós precisaríamos de pelo menos 45% para ter um salário atrativo.